Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16, o 17 e o 18, nós vamos ler os três, diz assim a palavra de Deus, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, portanto não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Uma verdade prática inserida nesta mensagem, antes de começarmos, não há nada que você queira que dure um bom tempo ou que dure pelo menos, se não para sempre, mais um bom tempo, que não necessite de manutenção ou de renovação. O texto que Paulo está citando aqui, que Paulo escreve, ele faz menção do homem exterior e do homem interior, todos nós sabemos e quem estuda a palavra e quem vem na escola dominical e quem participa dos cultos de ensinamento, sabe que o homem ele é tricotômico, é formado o homem que eu digo ser humano, homem e mulher é tricotômico, é formado de espírito, vamos começar do interior, de espírito, de alma e corpo. Quando se trata de homem interior e homem exterior, o homem é chamado de dicotômico, sua formação de alma, espírito como homem interior e o corpo como homem exterior. O corpo que padece, o corpo que sofre deterioração, o corpo que sofre envelhecimento, o corpo que padece pelos resultados também do pecado e da desobediência. Este é o homem exterior, vai sofrendo os desgastes do ano, dos anos, vai sofrendo os desgastes da vida, vai envelhecendo. O homem interior, nosso espírito, despertado pelo poder de Cristo, que usamos para adorar a Deus, recebe vida espiritual e então passa a fazer manutenção desta vida. para poder estar adorando a Deus e estar na eternidade com o Senhor. Nós estamos com um tema neste ano, buscando este avivamento pleno. E é interessante a gente saber e perceber que se nós buscamos um avivamento pleno, não há idade para se buscar o avivamento pleno. Uma irmã uma vez disse para mim que não participaria mais da oração porque ela já havia feito 60 anos e depois de 60 ela estava mais para pendurar a chuteira da oração, como disse ela, ou toda aquela vida devocional porque já estava envelhecido. Mas, na verdade, o avivamento não vem apenas para jovens, não vem apenas para as irmãs mais novas do círculo de oração, o pleno avivamento que nós estamos buscando, que a igreja do Senhor está buscando. Isso envolve todos. É por isso que o Senhor fala em Joel, capítulo 2, do 12 em diante. Quando Ele chama o povo para um despertamento, quando Ele chama o povo para um avivamento, Ele vai dizendo assim, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e aí Ele manda congregar o povo e Ele começa a dizer, congregue também os anciãos, isso é, a terceira idade vai fazer parte deste avivamento. Deus está dizendo, chame os filhinhos, quais? Os que estão agora no culto infantil, ouvindo a palavra de Deus para desfrutar de um avivamento pleno. E o interessante é que na lista de Joel 2, vai dizendo, os que mamam também devem estar na assembleia do avivamento, na reunião e na convocação. aí Ele vai dizendo, e os noivos, os recém-casados que ainda estão vivendo o lado doce do relacionamento à lua de mel, à fase do encantamento, o I love you, os que ainda estão na fase do selfie, os que ainda estão mais para passear do que vir para a igreja. Ele vai dizendo, chamem eles, convoquem eles, deixa o filminho da Netflix para lá, vem para a igreja adorar, porque eu tenho um grande avivamento para este povo. E a lista encerra-se dizendo, chorem ministros do Senhor, obreiros da casa do Senhor. clamem, chorem entre o alpendre e o altar. E aí diz o Senhor, e vocês vão ver como eu mandarei, trigo, óleo e vinho em abundância. Deus está dizendo, vai ter abundância de palavra, vai ter abundância do derramamento do Espírito e alegria espiritual no meio do seu povo. Eu sempre, eu falei para o Senhor Marcos, eu sempre peço a Deus uma confirmação antes de pregar, não é porque o Senhor veio com dúvida. Não, eu quero sempre que Deus confirma. É um relacionamento que eu tenho com Ele. E quando a jovem veio aqui e começou a cantar, ó meu Deus, reaviva essa chama de novo. Acende essa chama, Deus confirmou essa palavra. Queridos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e Paulo está dizendo, embora o meu exterior, embora o corpo que é valorizado por muito e que a mídia explora tanto isso, embora Ele venha envelhecer por mais que eu não queira. Por mais que, teve alguém que disse há poucos dias para mim e para minha esposa, disse assim, Deus o livre, eu não quero que a minha filha tenha bebê para não me chamar de vó. Se tem coisa doce é escutar, vovô. É pastor? Vovó, vovô. Mas ela disse, não, eu não quero envelhecer. Se não quer envelhecer, é muito simples. Morra, hoje. Desculpa eu ter que falar isso, mas não tem outra. Eu não quero envelhecer, Jesus. Então, leva o crente que não quer envelhecer. Mas, se você estiver vivo daqui 30 anos, os que já estão que nem eu, que já encostou no meio século 50, se Jesus não voltar, eu estarei com 80 anos. Franzindinho, talvez mais curvadinho. Paulo está dizendo, embora eu me sinta assim, embora eu envelheça, embora o meu corpo vai se corrompendo, todavia, o interior se renova de dia em dia. Aleluia! Aleluia! Ah, nessa pandemia muitos idosos sofreram. Por quê? Porque queriam vir para a igreja, queriam, mas havia decretos que não permitia. Mas eles diziam, eu queria estar lá, por quê? Porque estavam velhinhos, já sofridos no corpo, mas dentro uma chama que ardia constantemente. E é interessante que para explicar uma renovação espiritual diária, a Bíblia usa algumas figuras, algumas coisas que eu gosto muito de falar. Primeiro, o altar. Na figura do tabernáculo, nós vamos encontrar, tente imaginar, o tabernáculo foi a maneira que Deus usou para se aproximar mais do seu povo. Ele diz em Gênesis, no capítulo 25, e o versículo 8, ele diz assim, eu quero habitar no meio de vocês, eu quero habitar no meio do meu povo, é por isso que eu farei um santuário, para estar no meio de vós. O santuário é construído, uma cerca de dois metros e meio a dois e noventa, aproximadamente a medida, cercava o tabernáculo. A cerca era de linho fino, branco, sustentada por sessenta colunas de bronze. O linho fino, branco, aponta para a justiça de Deus, que separava Deus do homem. O acampamento do lado de fora, Deus do pecador. Deus do lado de dentro, o pecador do lado de fora. Dentro, todas as coisas eram santas, e do lado de fora havia pecadores. Os pilares, os sessenta pilares de bronze, eram o julgamento do pecado, o julgamento divino sobre o pecado. Esta cerca, de dois metros e meio, mais ou menos, tinha uma única porta. Uma única porta. Ninguém poderia entrar no tabernáculo e ir até Deus, se não passasse por esta porta. Jesus disse, eu sou a porta. E todos que chegassem diante da porta do tabernáculo, a cerca era branca, mas a porta tinha quatro cores. A primeira cor era púrpura, a segunda cor era carmesim, a outra era branca e a outra era azul. Essas quatro cores apontam para os evangelhos, aonde Jesus é apresentado como salvador. É a única porta que se acessa. E é interessante, que quando se entrava nessa única porta, a primeira coisa que se contemplava, era o altar do holocausto. A maior peça que existia dentro do tabernáculo. Ali o cordeiro era morto, ali o sangue era derramado, ali o perdão era efetuado. Era ali o lugar de morrer o cordeiro. Sobre este altar, Deus mandou fogo a primeira vez. E disse aos sacerdotes, vocês precisam manter aceso a chama nesse altar. Então, todas as manhãs, o sacerdote se preocupava em tirar a cinza e colocar lenha para que a chama não se apagasse. Era uma renovação diária da chama acesa sobre o altar. Este altar é o calvário aonde a nossa salvação foi conquistada. Quando aceitamos a Jesus ao pé da cruz e quando aceitamos o seu sacrifício, Deus acendeu a chama do Espírito em nossa vida. E a responsabilidade é minha e sua de manter acesa diariamente. O pastor faz a parte dele, vai nos chamando para as campanhas de oração, para as campanhas de clamor, para que a chama se mantenha acesa. Por quê? Mas pastor, uns anos atrás eu fiz muito pastor. Eu tive um tempo que eu fazia discipulado para três, quatro famílias e hoje, hoje na verdade eu estou só participando dos cultos, não estou fazendo muita coisa. Isso pode ser cinza, queimou ontem. Você precisa de lenha hoje. O fogo precisa continuar aceso sobre o altar. A chama da salvação precisa arder. O que vai me fazer vir ao culto? Não é um pregador famoso que tem, não é um cantor que anunciaram. O que vai me trazer aqui debaixo de chuva, de crise, de pandemia, é a chama da salvação, a chama do calvário que arde no meu peito. Você está entendendo a palavra de Deus? Tem chama aí. Acende a chama. E ela precisa ser diária. É jejum, é oração, é leitura da palavra, é vinda aos cultos, é devocional, é estar na presença de Deus. É diariamente. Isso é manutenção de vida espiritual. Você precisa entender isso. Quando o crente entra na porta e ele vê o calvário, ele vê o holocausto, ele já começa e aceita Jesus, ele já começa a produzir fruto. Por que, pastor? Porque no pátio o crente produz trinta por um, no santo ele já vai produzir sessenta por um e no santíssimo ele produz cem por um. No pátio ele conhece Jesus como o caminho, no santo ele conhece Jesus como a verdade e no santíssimo como a vida. É interessante, no pátio ele é menino ainda e ele ainda é iluminado pela luz do sol, mas lá dentro ele já é um jovem espiritual. E é a luz do candeeiro que também não pode se apagar, é que vai iluminar a sua vida. E lá quando ele já é adulto, é a glória de Deus que cai sobre a vida dele. Precisa haver um crescimento espiritual. Paulo vai dizendo, cresçamos em tudo. Nós precisamos crescer, não pode haver estagnação. Pastor, tem gente que fica cinquenta anos estagnado. Não sai daquilo. Aí quando chega um novo, aceitou Jesus, três meses depois já está pulando aqui cheio da glória e pedindo oportunidade para cantar o hino. O que está há cinquenta anos lá com um paranho nos cotovelo está dizendo, é, chegou agora já quer sentar na janela. Mas ele foi adiante, por quê? Porque assim que eu passo do holocausto eu tenho a bacia. A bacia é a palavra de Deus. Tem água para me limpar. Eu não posso negligenciar, é ela quem vai mostrar para mim o que tem que ser corrigido. Eu olho para ela e ela mostra para mim. Aí depois eu entro. Do lado esquerdo, o candelabro. Do lado direito, a mesa dos pães asmos. Logo à frente, diante do terceiro véu, tem o altar do incenso. Todos eles precisam de manutenção. O candelabro precisa que o óleo esteja fluindo diariamente. O candelabro lá no apocalipse é chamado de igreja. Eu ando no meio das igrejas, diz o Senhor. E ela precisa estar brilhando. Ei, a chama do Espírito precisa estar constantemente aceso na igreja do Senhor. E como é que ela, nós estamos estudando na escola dominical. Como é que ela vai manter aceso, sabendo da atualidade dos dons espirituais, da necessidade. E do domingo que vem, você já não pode perder. Do fruto do Espírito que deve ser evidente na vida de cada cristão. Você precisa deixar Deus fazer isso, trabalhar na sua vida. E depois a manutenção é por sua conta. Eu preciso estar me santificando. Me renovando. Me fortalecendo. É isso que Deus espera de nós. É um renovo diário. É um renovo diário. Quando eu chego lá no altar do incenso. E eu vou derramar o incenso que Deus mandou eu fazer. Sobre as brasas. Da onde veio essas brasas, pastor? Do altar lá de fora. Quando eu trago a brasa lá de fora. Do altar que não apaga nunca. Porque eu não posso deixar apagar. Eu tenho a responsabilidade de todas as manhãs. Todos os dias. Repor a lenha. Limpar o altar. Eu vou trazer brasa de lá. Por quê? Porque lá é o altar da salvação. Lá é o calvário. Mas o do incenso é da intercessão. É da adoração. É do louvor. Eu vou chegar aqui. E o que é que vai fazer o incenso subir? É a chama que já está ardendo. Desde lá de trás. Lá do calvário. Eu vou oferecer. E quando eu jogar o incenso em cima da brasa. A glória do Senhor vai cobrir o ambiente. Nós vimos terça-feira isso aqui. Nós vimos esse incenso sendo derramado terça-feira aqui. A glória de Deus tomou conta. E hoje não é diferente. Desde o início desse culto. Há um ambiente espiritual sobrenatural. De glória de glória a Deus. Aleluia. Isso é incenso que sobe. E é glória que desce. Cada vez que você fecha os olhos. Levanta a mão para cima. É incenso que está indo. E é glória que está descendo. Não deixe essa chama apagar. É empenho. Diariamente nós precisamos fazer isso. Isso não é só. É pastor. É pregador. É professor. É doutor. É todos nós precisamos estar numa constante renovação. Não dá para brincar. Não dá para vacilar. Tem que estar sempre ali firme renovando. Essa é a primeira figura. É a do altar. Do tabernáculo. Tem uma outra figura que. Eu creio que há tempos atrás. Eu já falei aqui. Mas eu me encanto com essa figura. É a da águia. Eu gosto dela. Isaías 40 diz que. Os que esperam no Senhor. Renovarão as suas forças. Aí eu fico observando uma coisa. A águia vive. 70 anos aproximadamente. Mas aos 35. Ela precisa. Passar por um renovo. Se ela não se renovar. Ela morre aos 35. Aos 35. Ela tem uma pena. Com problemas. Já envelhecida. Deficiente. Ela tem garras. Que estão também. Com problemas. Cresceram demais. E ela não consegue pegar a presa. Ela tem um bico. Que já está. Fora do calibre. Fora da medida. E ela precisa se renovar. Se ela não se renova. Ela morre. Agora eu faço uma pergunta para você. Vai se renovar. Vai se renovar. Ou vai morrer aqui. Vai se renovar. Ou vai desistir. Ei. Não é hora de desistir. Não é hora de desistir. Não faça isso. Você está sem forças. Mas ei. Tem uma receita. Eu não consigo mais. Alçar voo. Tem uma receita. A águia não consegue mais voar. E não tem mais precisão no seu voo. Nas suas descidas. Ela não consegue mais. Então ela precisa de pelo menos quatro coisas. Para poder se renovar. Primeiro. Ela precisa escolher uma rocha. Cansada. 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 Sem forças. Ela olha. E escolhe a rocha. E diz. É para lá que eu vou. Você já está entendendo? A rocha. Quem é? A rocha. É Jesus Cristo. Nosso Salvador. No rando. É para a rocha que a gente corre. Exaustos de lutar. Decepcionados com a vida. Sem forças. Para o sarvão. Mas a gente olha e diz. É para lá que eu vou. Vou me esconder na rocha. É eu e a rocha. Eu na rocha. E a rocha em mim. Eu ali. E ela comigo. Nem há no gosto. E há neves. Deus fala o meu coração. Corações cansados. Vidas cansadas. De lutar pelo casamento. De lutar pela vida espiritual. Do filho. Da família. Do genro. Da nora. Eu estou exausto. Mas hoje. A rocha te espera. Corre para lá. E ela vai para a rocha. Fica lá. Outra coisa. Depois de escolher a rocha. Ela fica. Sozinha. Não vai ninguém com ela. Ela fica sozinha. É o que disse Jesus. Fecha a porta do teu quarto. O teu pai que está em secreto. Te ouvirá. Faz só você. Solidão. Não adianta. Reclamar para vizinho. Não adianta sair contando. Não adianta ir para a internet. Ficar revoltado. Postar coisa lá. Querer culpar um monte de gente. Não. Vá para a rocha. E fica sozinho. Só você e ela. Sem estar indo para o Face. Se desabafando. Não. Fique você. E a rocha. É a águia. E a rocha. Segundo. Não se escuta. Ela fica em silêncio. Bom é ter esperança. E aguardar em silêncio. A salvação do Senhor. Sem murmurar. Sem reclamar. É eu e a rocha. Eu vou ouvir o que ela tem para me dizer. Quarto. Ela está na rocha. Mas ela precisa tomar uma atitude. A garra que tem não serve mais. O bico que tem não serve mais. As penas que tem não serve mais. Então ela precisa se livrar daquilo. Ela precisa renunciar aquilo. Então usando o seu bico. Algumas penas já estão caindo. Ela arranca todas as penas que ela pode alcançar. Depois ela bate com sua garra. E passa na rocha. Até que sai a garra. Ela já está caindo. O bico bate na rocha. Até que ele cai. Aí você olha e vê uma águia sem pena. Sem bico, sem garra e diz. Acabou. Já era. Mas ela vai ficar 150 dias. Pacientemente na rocha. Esperando o renovo. Pastor, eu não aguento mais. Ei, o nosso tempo não é o cronos. O nosso tempo é o cronos. O de Deus é o cairós. A gente fica olhando para o relógio. Dizendo é amanhã, Deus. Tu vai fazer, Deus. É hoje. Tu vai fazer, Deus. E Deus está dizendo. Ei, acalma o teu coração. É no meu tempo. No tempo favorável. Eu te responderei. Diz o Senhor. Agora ela precisa tirar. E tira tudo. Porque aquilo está atrapalhando. Nós não somos diferentes. Ah, Jesus. A gente vai caminhando. E com o tempo vai havendo um desgaste. Alguns vêm para Cristo. Mas ainda não se livraram de algumas coisas que impede. A gente vai caminhando. E vai recebendo um problema ali. Uma ofensa ali. Uma mágoa lá. E se a gente não soubesse se livrar disso. Isso vai pesando a gente. E a gente já não consegue mais viver nas alturas. Como disse Paulo. Não consegue mais andar nas regiões celestiais. A gente está carregado. Aí eu preciso começar a me livrar daquilo que vai. Ei. Daquilo que vai ficando na minha vida. Paulo disse. Eu. Eu deixo as coisas. Que para trás fico. Eu vou me livrando dessas coisas. E vou prosseguindo para o alvo que é Jesus. Ei. Você não está conseguindo decolar. Não consegue ser cheio do Espírito. Não consegue sentir a presença de Deus. Carrega uma mágoa dentro de você. Carrega um rancor dentro de você. Vem ressentimentos. Eu não suporto nem ouvir o nome daquela pessoa. Pastor. Eu tenho algo ainda para resolver. Então faça logo. Porque Deus já está te esperando. Para te encher. Para te renovar. Para te fortalecer. Para que o pleno avivamento. Venha sobre você. Livre-se daquilo que impede você de ser cheio. Pequenas manias. Pecados que você vai cometendo. Que a gente vai cometendo. E que a gente vai impedindo a ação do Espírito. Livre-se disso. Paulo vai dizendo. Que eu devo me revestir do novo homem. E despir-se do velho homem. O velho homem vem com mentira. Mas aí eu tiro a roupa da mentira. Coloco a roupa da verdade. O velho homem vem com a palavra torpe na boca. Mas eu agora vou ter palavra de edificação. O pleno avivamento. Vem para mudar atitudes. Mudar palavreado. Mudar ações. Deus vai fazer. Alguém pensa assim. Vai ter um avivamento pastor. Avivamento é um monte de gente pulando dentro da igreja. Um monte de gente saindo. Não. Isso até pode ser um mover do Espírito. E acontecer como já aconteceu nos cultos. De gente se alegrando. Sim. Mas o avivamento vai haver um despertamento no seu interior. Vai ter perdão. Vai ter reconciliação. Vai ter santificação. Vai ter testemunho de vida. Vai ter fruto. Aí sim. Então lembre-se disso. Renuncie. Tira aquilo que impede você de alcançar um pleno avivamento. Lança por terra. E é interessante isso. Paulo. Paulo. No seu texto. Ele usa uma. Uma locução coordenativa. E ele. Ele expressa. Ele expressa o que é uma vida dedicada a Deus. É interessante isso. É interessante. Paulo não tinha um sentimento de auto comiseração. Eu estou aqui. Eu estou acabado desse jeito. Porque só sofri no ministério. Não tinha isso. Paulo não tinha isso com ele. Tem gente que tem esse sentimento de auto comiseração. Até na oração. Deus. Olha como eu sou sofrido. Ninguém nem olha para mim na igreja. Não faz isso. Sei que não tem. Mas estou dando um exemplo assim. Ai Deus. Eu sou o mais pequenininho da igreja. Paulo sofre. Mas ele sabe que o sofrimento. que as provações. Que as tribulações. São no mínimo uma bigorna. Que vão forjar nele. O caráter de Cristo. Vão fortalecer a sua fé e sua confiança em Deus. Você precisa entender que a prova quando vem para você não é para matar você e nem te afastar de Deus. É para você dizer o que disse o salmista e disse também o Ezequias. Foi para o meu benefício que tanto sofri. É para você dizer o que Jó disse no final de seu livro e disse assim ó. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus benefícios, dos seus planos, dos seus designos podem ser impedidos. Mas ele termina dizendo o seguinte. Ei, antes eu ouvia falar de ti. Agora os meus olhos te veem. O sofrimento ampliou a visão. Renovou o interior de Jó. E ele está pronto para servir a Deus melhor ainda. O que Deus está dizendo para nós neste final de mensagem. É que nós precisamos entender. Que o que ele permite na nossa vida. É para nos fortalecer. O salmista disse no salmo 119. Ele disse embora eu me sinta como o odre na fumaça. O odre de couro. Pendurado do lado de fora da tenda. A uma distância que o fogo não pegasse. Mas a fumaça alcançava ele. Dentro tinha o vinho. E enquanto o couro recebia a fumaça. Ia enruguecendo. Ficava todo franzido. Ele disse assim. Mesmo que eu me sinta como o odre na fumaça. Enrugando, envelhecendo. Todavia, eu não esqueço dos teus estatutos. Ele está dizendo. O odre fica velho. Mas o vinho que está dentro. Não estraga. E fica saboroso. É isso que Deus espera da igreja do Senhor. Início de 2021. No meio de tantas coisas que aconteceram. Ele quer levantar a igreja ainda mais forte do que antes da pandemia. Ainda mais forte do que antes da crise. A crise vem de crisol. Tu nos acrisolastes, ó Deus. Isso é. Nós passamos pela prova. Saímos melhor ainda do que antes da prova. É isso que vai acontecer. E o nome do Senhor será glorificado. Queridos, isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Por isso, homens e mulheres na Bíblia Sagrada. Vão mostrando seu vigor. Embora envelhecesse. Calebre dão um monte para ele. A promessa veio aos 45. Aos 40 mais ou menos. E quando ele está com 85 anos. Ele dá de frente com o monte que é para conquistar. Agora não dá mais, né Calebre? Está velhinho. Está na hora de você se encostar. Ele diz, eu tenho o mesmo vigor. De quando recebi a promessa. Ah, ele não envelheceu, pastor? Não, você não está entendendo. Ele está falando de um vigor interior. Não importa o tempo que custe. O tempo que passe para você receber a promessa de Deus. Pode passar um ano, dois anos, dez anos, três anos. Trinta anos. Mas aqui dentro vai renovando sempre. Vai renovando. Vai renovando. E aí você vai dizendo. Eu vou esperando nas promessas dele. Quem tem este renovo diário. Está olhando para cima e sempre dizendo. Jesus, tu não veio ontem. Mas hoje eu te espero. E se tu não vieres hoje. Amanhã eu vou te esperar. Vou te esperar cinco anos. Vou te esperar dez anos. Mas eu não vou desistir de te esperar. Aleluia. Aleluia. É um renovo espiritual que fez uma jovenzinha de noventa e três anos. Depois de passar o mar vermelho. Pegar o tamborim, pular e dizer. Só o Senhor é Deus. Foi o Senhor quem jogou no mar. O cavalo e o seu cavaleiro. É renovo espiritual, queridos. Oitenta e quatro anos. Ana não deixava o templo. Adorava ao Senhor. Velhinhos. Eu encerro dizendo o seguinte. Como eu estava falando de Paulo. Paulo está sendo levado. Mas olha o que ele diz. Vamos voltar ao texto que lemos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Tá, tudo bem. Pastor Emílio falar isso. A gente teve aí uma provinha. O Covid veio. Levou o pastor para o hospital. Depois Deus tirou de lá. Fez a bênção. Mas o Paulo. O Paulo falar de leve e momentânea tribulação. Já na primeira viagem. Ele é apedrejado em listra. Antes de fazer viagem. Ele já é perseguido. E tem gente querendo matar ele. Tem que descer ele num cesto. E ele precisa se esconder. Aí ele é apedrejado. Aí ele é açoitado. Aí ele é preso. Ele passa naufrágios. Ele tem um monte de coisa. E ele diz. A nossa leve e momentânea tribulação. Você tá entendendo? Tá entendendo que Deus tem o melhor pra você. Não dá pra se comparar ao que ele já preparou pra nós. Nosso corpo tende a ficar por aqui e olhar as coisas terrenas. É aqui. É aqui. Ah, que coisa boa. Ai, 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 Jesus. Tem gente até dizendo assim. Nem vem já, Jesus. Não tem nada que substitua o céu. Deus não vem já porque eu comprei uma casa agora que é top. Ele diz o seguinte. No início do capítulo 5. Quando esta casa terrestre se desfazer, já temos uma no céu preparada pra nós. Oh! Aí ele não está decepcionado no final da vida. Ele não está frustrado. Ele poderia estar sendo levado pelos romanos. Vamos decapitar ele fora da cidade. Ai, Deus. Tantos anos. Gastei minha vida. Agora aí, ó. Vamos cortar minha cabeça. Vê se valeu a pena. Imagina. Ele está subindo o morro. Soldado do lado dele. Ele é acorrentado. E o que ele está dizendo? Combati o bom combate. Acabei a carreira. Mas eu não esqueci a fé no meio do caminho. Eu não abandonei a fé no meio do caminho. Eu guardei a fé. Fui se renovando diariamente, diariamente. A prisão desgastou ele. Os açoites desgastaram. As pedras desgastaram. Os naufrágios desgastaram. A fome desgastou. Mas o interior está dizendo. A fé foi guardada. Eu não desisti. Você precisa. Nós precisamos. Passar pela renovação espiritual. Por que, pastor? Eu anotei algumas coisas para dizer para você aqui. Por que? Porque a renovação espiritual dá poder ao crente. A renovação espiritual nos deixa mais sensível a voz do Senhor. As ações do Espírito Santo. A renovação espiritual nos leva a amar a meditação da palavra. A renovação espiritual nos dá desejo de orar e de vir à casa de Deus. A renovação espiritual nos chama para o compromisso e nos abre o desejo e entendimento de contribuir na casa do Senhor. De ser fiel contribuinte. A renovação espiritual precisa acontecer nas nossas vidas. E isso é diário. Amém. O C всю história. Amém. Amém. Amém.